Música Saudações biologistas! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Biologismo. Você está ouvindo o episódio número 62 e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o mundo da divulgação científica nas redes sociais. É fácil, é difícil, é divertido, é estressante. Todas essas indagações aí a gente vai trazer para você, para a gente chegar a uma conclusão, para você chegar a uma conclusão. Então hoje é um bate-papo mesmo e que pode servir como dica para quem está pensando em se embrenhar nessa área, né? Meu nome é Flávio, eu sou biólogo e apresentador dessa brincadeira aqui e hoje não temos convidados, mas temos a companhia dos meus amigos de bancada virtual. Dá um salve aí galera, vamos por ordem alfabética. Salve galera, eu sou o Aron, sou biólogo e vocês estavam com saudade de mim, né? Vocês devem estar até achando que eu sou administrador novo, né? Que eu fiquei um tempinho sumido aí, mas estamos de volta. É isso aí. A galera já achou que você tinha sido demitido, os ouvintes mais antigos e os mais novos estão achando que é contratação nova. É, os caras falam, quem que é esse maluco aí? Isso mesmo, e o Aron, como hoje o papo é sobre divulgação científica nas redes sociais, o Aron está comigo aí desde o começo da brincadeira aí da biologismo, então tem um pouquinho para contribuir também, né? Isso aí, os perrengues que a gente passou, passa e tem que aguentar às vezes, mas é legal, vocês vão gostar do papo. É isso mesmo. Fala aí, Zé. Na verdade, o Aron é tudo uma estratégia dele, inclusive de marketing, de divulgação científica, porque ele está trabalhando com raridade, é por isso que ele participa de poucos episódios, para vocês sentirem mais a falta dele. É tudo uma estratégia. E nessa, sou eu também, o Zé, que apareci em dois episódios e depois nunca mais, mas aqui estou de volta. Só para lembrar, eu era o doido do dinossauro, que virou o doido da galinha, que agora é o doido das cobras, e possivelmente me tornando o doido das plantas agora também. Isso aí. O doido do dinossauro, que se tornou o doido das galinhas, na verdade você só seguiu a linha evolutiva, né? Do grupo, né? Exatamente. Foi tudo um raciocínio lógico ali da minha cabeça de criança de cinco anos de idade. Tudo fazia sentido. Na verdade, você não deixou de ser o louco do dinossauro, né? Porque para quem não sabe galinha é o dinossauro. Então, se você não concorda, você está errado. Calma, meu amigo, calma! Aqui trabalhamos com fatos apenas. Exatamente. O Aron já chega com o pé na porta já. Para relembrar os tempos áureos, né? Do começo. Pois é. Então, já que está empolgado e está sumido, faz o convite para a galera aí, Aron, para as nossas redes sociais. Então, para você que está com saudade de me ouvir chamando vocês para curtir as redes sociais, aproveita, segue a gente lá, tudo arroba biologismo. Agora a gente está até no TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, está em todo lugar. Daqui a pouco está até o nosso número do WhatsApp só da empresa, hein? Gostou? É, e além disso, agora a gente tem uma novidade, que é o blog da Biologismo, né? Acabamos de lançar, saiu essa semana agora. E está devagarinho ainda, está saindo uns pouquinhos as coisas lá, mas a gente vai compartilhar notícias, compartilhar uns textos, um pouco das nossas experiências como biólogo, dentro da biologia. Então, para quem gosta de uma leitura aí, de saber um pouquinho mais sobre a biologia nesse formato, acessa aí, a gente vai deixar o link na descrição do episódio, mas é blogbiologismo.wordpress.com. É só acessar aí na descrição e dar um feedback para a gente do que você está achando. E além do convite para as redes sociais, a gente tem um recado importante para você que acompanha o nosso trabalho por aqui. Diga lá, Susan! Se você acompanha o nosso trabalho e gosta do nosso conteúdo, você pode nos ajudar ainda mais agora. Nós estamos com uma campanha de financiamento coletivo através do apoia.se, onde você pode contribuir a partir de R$ 5,00 e ganhar recompensas. É só acessar o link apoia.se barra biologismo para ver os valores e as recompensas. Se você quiser contribuir sem recompensas ou com qualquer outro valor, você pode doar através do nosso Pix, que é o biologismo.gmail.com. Mas se você não pode nos ajudar financeiramente, compartilhe o nosso conteúdo com seus amigos, dá um feedback para a gente sobre o que você está achando e avalie o nosso podcast em sua plataforma preferida, que já é de grande ajuda. Muito obrigada! Seu apoio é de extrema importância para a gente. Bom, então, vamos lá. Vamos ao que interessa. Vamos falar sobre esse universo desbravado por grandes homens aí da ciência, né? Como o Bikman, o Carl Sagan e muitos outros aí que ajudaram a despertar esse amor pela ciência na molecada, né? Eu fui conhecer o Carl Sagan só depois de velho, mas tinha o Bikman ali como um dos programas favoritos da infância e hoje em dia tem muitas outras opções, muito mais facilidade, né? Muito para acessar para a molecada, até para quem é mais velho e gosta de curiosidade científica, né? Então a gente está aqui hoje engatinhando e ao mesmo tempo tentando compartilhar um pouquinho de ciência com os nossos ouvintes e nossos seguidores, né? E deixa eu atropelar, Flávio, a fala, mas só de que a gente está falando de iniciação científica, olha só, já estou pensando aqui no meu projeto, mas de divulgação científica, queria saber das seis antes da gente começar. Quem foi o primeiro contato com divulgação científica que vocês tiveram na vida, sabe? Tipo, quando vocês eram pequenos crianças nerds, sabe? O que vocês viram e falaram, tipo, putz, é isso? Bicho, acho que foi o Bikman mesmo, cara, que foi mais escancarado, assim, né? Vamos dizer, uma divulgação científica mais tímida, assim, não lembro, mas acho que o mais escancarado foi o Bikman mesmo. É, eu também, o primeiro nome que me vem à cabeça é o Bikman, porque era bem aquela coisa, né, do cientista louco, não sei o quê, e a criançada adorava, o molecada adorava, né? Mas também, pra mim, é o primeiro nome que me vem à cabeça é esse. Mas também me lembro do Rá-Tim-Bum, que tinha, né, umas experiências. Eu ia falar isso. É, então, tinha o negócio, tinha o X-Tudo também, tinha uns negocinhos, né? X-Tudo, exatamente. Tem, a cultura naquela época, a TV cultura naquela época era fantástico, né? Era muito da hora. Tinha muitos programas desse tipo, né, que despertava demais a paixão da molecada, né? Pela ciência, né? Sim, tipo, o primeiro contato com coisas científicas que eu tive, na verdade, foi com o laboratório de Dexter, que era o desenho, e meu sonho era ser o Dexter. Depois eu lembro que eu descobri um livro de química, biologia, física, tipo, do ensino médio, e eu devia ter, sei lá, uns oito anos, e meu passatempo era decorar nome científico das coisas. E até hoje eu lembro que eu decorei Drosófilo Melomengaster. E eu ficava, tipo, ah, caramba, eu sou muito inteligente. É, tinha o Dexter também, cara, é verdade, velho. Eu lembro que tinha também uns brincos... Ah, mano, olha que coisa retardada, né, que vem de antigamente, um brinco que eu tinha uma alquimia, não sei se vocês lembram disso aí. Ou o kit de experiência de alquimia? É, não, mas tipo, o bagulho vinha produto químico naquela coisa, né? Sim, eu tinha. A coisa retardada, velho, pra uma criança, tá ligado, velho? Tipo, beleza, é uns bagulho com concentração mais baixa, mas, velho, vinha, tipo, ácido naquela c***. E eu tacava aquele negócio em tudo, velho, ficava com as mãos tudo manchadas, né? É, mano. E, assim, inclusive já dei pra minha irmã de presente, esse ano, um kit desse, pra ela fazer a mesma coisa. É, agora saiu um do Manual do Mundo, mas ele é mais seguro, né? Não vem, não vem, tipo, Césio 137 no vídeo. Seu próprio laboratório atômico em casa. É, tipo isso. Pois é. E eu vi esse do Manual do Mundo, fiquei até com vontade de comprar pros meus sobrinhos. E, pô, é interessante pra caramba, né? Quando eu era bem pequeno, assim, nossa, eu ia adorar ganhar um presente desse, né, cara? E hoje que a gente é mais envolvido mesmo, assim, com a ciência, a gente fica louco querendo influenciar os outros também, né? As crianças, principalmente, né? É, comprar pra criança que nada, velho. É comprar pra gente mesmo, velho. Dependendo do produto, do brinquedo, aí eu quero comprar pra mim mesmo, realmente. Mas, ainda assim, respondendo a pergunta do Zé, outra coisa que também me deixou meio fascinado, assim, pela ciência, esse lance do cientista mesmo, foi o próprio filme Jurassic Park. Ali eu já tinha uns 10 anos, mais ou menos, mas eu achava aquilo fantástico, né, cara? Ficava imaginando quando que ia acontecer aquilo, né? Porque na minha cabeça, naquela época, era questão de tempo até os caras realmente recriarem dinossauros hoje em dia, a gente vê em zoológicos, essa doideira toda, né? Mas acho que na época despertou bastante o imaginário da molecada, assim, né, desse lance da ciência e tal, né? Eu também ficava imaginando, nossa, cara, quanto será que eu sou criança, né? Só quando tiver mais velho já vai ter, né? Ou, pode falar uma coisa, era muito inocência de criança, né, mas como eu era apaixonado em ciência, essas coisas, eu era apaixonado também em pokémon, eu tinha a crença de que um dia eu descobriria a fórmula de fazer um pokémon com os animais que existem. Então, era o meu projeto de criança, sabe? Tipo, eu ficava pegando casulo de borboleta, porque eu falava, ah, eu vou criar e aí eu vou conseguir, tipo, injetar umas coisas e eu vou fazer, tipo, uma butterfree, sabe? Olha aí como a fantasia mexe com a cabeça da criança. E só um último comentário, Flávio, desculpa, mas é que a gente entrou nos laboratórios radioativos, eu lembrei, fui buscar aqui, nos Estados Unidos, tinha, não sei em que década que era essa aqui, na década de 50, tinha o seu primeiro laboratório de energia atômica, era o Gilbert U238 Atomic Energy Lab, que era um laboratório atômico que vinha com isótopos estávios do urânio, que não causam reações nucleares, contudo, ele é radioativo, e o brinquedo da Gilbert também era, ele continha quatro amostras de urânio radioativo, mas incapazes de fissão nuclear, tudo o que você precisa para o seu filho. Que falta de noção, né? Mas então vamos lá, vamos entrar um pouquinho no roteiro para a gente falar da divulgação científica, mais voltada para as redes sociais, que é basicamente o que a gente faz na biologismo, né? Facebook, Instagram, TikTok, podcast também, né? YouTube, então, acho que a gente pode começar falando sobre a facilidade que as redes sociais trouxeram, né? Nessa questão de alcançar mais pessoas, né? Porque você imagina a coisa de 25 anos atrás, uma pessoa decidir entrar nessa de divulgação científica, era basicamente feiras de faculdade, feiras de escola, né? Às vezes faziam uma feira numa praça, alguma coisa assim, e divulgação em revista, e claro, né? O mais restrito, que não era todo mundo que tinha acesso, eu falo como o divulgador científico mesmo, né? Mas na televisão, no rádio, que já é um pouco mais difícil de acessar, né? Do cara chegar ali, né? Eu super concordo, assim, eu acho que uma das coisas mais fantásticas que as redes sociais nos trouxeram foi a possibilidade da gente ter conhecimento, conhecimento de verdade, no alcance de todo mundo, sabe? Você pensa num país com a realidade como o nosso, o Brasil, que inclusive a internet não é tão acessível assim para as pessoas, ou se você for parar para pensar, no Brasil como em todo, a gente tem, na verdade, uma minoria da população que tem acesso estável à internet, mas mesmo quem tem o acesso mais incipiente, em alguma medida consegue ter acesso às redes sociais, nem que seja mesmo o WhatsApp, sabe? Eu acredito que foi uma forma da gente conseguir trazer tudo isso que a gente tinha quando criança de Manual do Escoteiro Mirim, de Mundo de Bikman, de Castelo Ratibum, de uma nova forma, com um novo espaço para as crianças, sabe? Tem um lado do TikTok, tem vários lados do TikTok muito legais, que tem uns nichos muito interessantes, que recomendam livros, que recomendam trabalhos científicos, coisas assim, de uma linguagem para criança mesmo, sabe? Então, eu vejo, lógico, eu não quero me precipitar aqui, porque eu sei que está na nossa pauta, falar do lado negativo disso, que eu já vou adiantar aqui, para mim, mas eu vejo um impacto muito positivo de conseguir dar acesso a uma parcela da população que, de outra forma, não teria um acesso tão fácil a discussões, a conhecimentos e coisas que eram muito relegadas à academia antes, né? E o meu lado, que eu já vou adiantar, que eu acho negativo aqui, é que todo mundo achou que tem que ter opinião sobre as coisas, e tem coisa que não se tem opinião sobre, como, por exemplo, que a Terra é redonda. Mas, vai lá, Aron. É, eu concordo com vocês, cara. Acho que por mais que, de um jeito ou de outro, sempre vai ter uma divulgação, não importa se é um negócio escrachado, como a gente já falado, direto ou indireto, né? Acho que até o pessoal que mora lá, afastado, que não tem acesso à internet, você consegue chegar a uma, fazer uma divulgação para ele, não importa o jeito, né? Mesmo que você não queira, às vezes, dependendo do que você faz, tipo, alguma coisa que o neto dele deve fazer, o que ele mesmo faz é, tipo, uma divulgação científica, entre aspas, né? Porque a biologia, a física, a queima, está em tudo, né? Às vezes o pessoal só não sabe o que é isso, né? É, exatamente, concordo, concordo com o Zé, principalmente com esses pontos que ele trouxe aí, e é uma coisa muito abrangente mesmo, embora ainda, né, não esteja em todos os lares, esteja longe de estar em todos os lares, ainda acaba sendo uma coisa, de certa forma, meio restrita, mas ela também tem esse poder de alcançar bastante pessoas, né? Por exemplo, a gente mesmo nunca investiu grana na página, mas, de vez em quando, tem algum post nosso que passa do 1 milhão de pessoas alcançadas, né, no Facebook ou no Instagram e tal, e isso é muito louco, né? Eu acho que isso é uma puta de uma vantagem para... uma vantagem das redes sociais, comparando com outros meios de comunicação, porque você tem esse potencial de alcançar milhares de pessoas, às vezes até milhões de pessoas, sem gastar dinheiro, né? Claro que é difícil, não é toda hora que isso é possível de acontecer, e muitas vezes você precisa contar muito com a sorte, né, para que isso aconteça. Mas essa abrangência da rede social também traz esse problema que o Zé comentou, né, de todo mundo querer comentar sobre tudo e tal, e isso também acaba atraindo gente em busca de fama, né, nem que seja uma fama meio limitada ali, mas de repente o cara começa a ver um monte de divulgador científico no TikTok, no Instagram e fala, ah, vou fazer isso aí também, só que aí o cara não tem um embasamento para falar sobre algum assunto, busca, faz uma busca no Google ali de 1, 2 minutos, às vezes nem isso, e já se acha apto para falar daquilo, né? Então acho que esse é o outro gume aí, né, o outro lado aí da rede social, né, esse é um dos lados negativos, né? Não vai ter ninguém para barrar a pessoa, né, no máximo os seguidores e tal, mas quando você está falando para um público leigo, muita gente acredita naquilo, né, tem muita página aí que vive de falar mentira, de exagerar assuntos, e é página grande, super famosa, e a galera acredita, compartilha e acaba disseminando, na verdade, uma desinformação, né? É, tem muita gente que está ali realmente só para conseguir fama mesmo, né, tipo exposure de alguma forma, e infelizmente a forma como as próprias redes sociais se organizam, né, porque o que a rede social mais quer é que você gaste mais tempo nela, então tem alguns tipos de assuntos que vão engajar mais. Eu lembro muito do post que vocês fizeram sobre, entre muitas aspas aqui, né, tipo piolho de cobra, né, os, enfim, centopeias e tudo mais, que teve uma galera que tinha feito um post falando que, tipo, ah, o meu filho foi colocar o sapato, e o piolho de cobra mijou no pé dele, e infeccionou, o médico falou que é um ácido, que não sei o quê, que eu levei ele a tempo, e, tipo assim, é a maior mentira do mundo, né? Enfim, a gente tem um episódio aqui no Biologismo desmentindo isso, falando sobre isso, mas é isso, sabe? Tipo, a galera, eles querem engajamento, e polêmica dá engajamento. Então, a gente tem esse outro lado, não tão interessante assim das redes sociais, de que, olha, esse conhecimento vai conseguir chegar em todo mundo, mas, infelizmente, não necessariamente vai ser o conhecimento realmente embasado cientificamente que vai chegar em quem precisa. E como que isso pode impactar também de forma negativa, no nosso caso, por exemplo, os animais que a gente quer proteger. Imagina o quanto de gente não matou piolho de cobra depois, por conta desse post, porque nunca vai ter acesso a realmente, tipo, a comprovação do que estava sendo falado ali, sabe? Pois é, exatamente. E, assim, a quantidade de pessoas que a gente vê comentando, né, como você disse aí no texto do... no post sobre os piolos de cobra, teve um outro também que foi sobre... que era uma brincadeira, na verdade, né, dizendo que o tatu é um gambá de armadura, né, e até na imagem estava escrito rato, né, mas acho que foi um erro de tradução ali de quem fez a imagem, que a imagem não era nossa, a gente só repostou, né, e nesse post em específico, que inclusive teve um alcance imenso, acho que talvez tenha sido o post com o maior alcance da nossa página, coisa de milhões também, né, de pessoas alcançadas, de perfis alcançados, né, mas, sendo bem honesto, chegou a me irritar a quantidade de pessoas dizendo que comem tatu. Ah, então comi um gambá, não sei o quê, ah, então comi um gambá sem armadura, com armadura, aliás, né, mas muita, muita, muita gente, aí até coloquei um comentário lá, né, dizendo que é crime ambiental, caçar animal silvestre, claro que existe todo aquele lance da caça de subsistência e tal, mas não é o caso, né, ali muita gente, é, com, com, você dava pra perceber que eram pessoas com condições, né, de ter acesso a alimentos e tava comendo bicho pra fazer graça, inclusive muita gente fazendo piada disso, né. É, não, assim, vamos ser muito sinceros, né, se você tá com o smartphone na mão e com o tempo pra comentar que você tá comendo tatu, você não tava caçando tatu por subsistência, né, você é só um otário mesmo. Calma, 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 relaxa. E aí, outra coisa que eu queria comentar ainda desse lance de desinformação e tal, de gente passando desinformações, é uma coisa que eu escuto sempre o Hugo Fernandes falar, e eu concordo muito com ele, que ele faz a pergunta nos cursos que ele dá e tal, de divulgação científica, ele pergunta se o pessoal acha que pra ser divulgador científico, necessariamente precisa ser cientista, né, e... E aí o pessoal fica meio na... meio a meio, dizendo metade acha que sim, metade acha que não, mas aí ele traz os exemplos que eu acho bem interessante. O Bickman mesmo, que a gente falou, não era cientista, ele é um ator mesmo, né, e não tinha formação científica nenhuma e tal, e o outro exemplo que ele dá, que vocês também comentaram há algum tempo aqui nesse episódio, o Iberê. Sim, eu ia falar dele. O Iberê é um... ele é formado em jornalismo, né, e é o maior divulgador científico do Brasil atualmente, né, ele tem o maior canal de divulgação científica do Brasil, né. Então, assim, a conclusão que o Hugo tira também, a gente também pode tirar, é que você não precisa ser cientista pra divulgar a ciência, o que você precisa é de responsabilidade, de ir atrás das informações corretas, pesquisar, né, antes de compartilhar com os seus seguidores ou com os seus ouvintes, leitores, o que quer que seja, né. Acho que isso é muito importante, né. Sim, e... sei lá, eu queria trazer algo talvez polêmico, mas da minha pequena visãozinha aqui, de que... o que seria um cientista também, sabe? Tipo... ou... na minha visão, o Iberê é muito mais cientista que eu, sabe? É... Lógico, primeiro porque nem formado eu tô, mas, sabe, tipo, ele faz muito mais ciência do que eu e eu sempre tive essa visão de que pra mim o cientista é muito mais o cara que tá disposto a partir a partir do método científico, né, pra explorar novas coisas e descobrir novas coisas e testar novas coisas. E, assim, eu vejo muita, muita, muita gente com um diploma de biólogo, de químico, de físico, de medicina, que é um completo boçal e não faz nada de ciência, sabe? Na época da pandemia, eu fui ter uma consulta com um médico e ele falou que não era pra eu tomar vacina porque ele não sabia o que que vinha na vacina ou como que ela funcionava. Meu amigo, sabe? Pô, se você me dá o seu diploma. Não sei, talvez seja meio esperançoso mesmo, mas acho que, pra mim, tipo, todo mundo é um pouco cientista, sabe? Eu acho que cientista é muito mais o que você quer fazer pra tornar o mundo um lugar melhor do que uma placa bonitinha na parede, talvez. Sim, pois é. É, e quando você começou a comentar sobre ter muita gente formada, às vezes até com mestrado, doutorado, que não faz jus da profissão ali, me veio justamente isso à cabeça na questão da pandemia. Quantidade de médicos negacionistas foi uma coisa inacreditável, assim, e não só médico, né? Mas muita gente, eu vi muito biólogo duvidando da pandemia, primeiramente, né? Achando que não era tudo isso, achando que era, primeiro acharam que era uma invenção, depois acharam que não era tudo isso, e aí depois começaram a desconfiar das vacinas, né? E, inclusive, muita gente até hoje desconfia. E gente com formação acadêmica, né? Químicos, biólogos, tal, e é uma coisa inacreditável, e aí você realmente pensa isso, né? Pô, até onde essa pessoa é cientista? Porque ela tá indo contra as bases da ciência, né? Porque não foi uma vacina descoberta do nada, né? Ela passou por todos as etapas burocráticas, as etapas necessárias para se passar por a criação de uma vacina, né? E, enfim, a gente já discutiu bastante sobre isso aqui em outros episódios e tal, mas eu acho que antes de mais nada a gente tem que ter esse compromisso com a informação verdadeira da ciência, né? Para a gente compartilhar só o que é comprovado, que a gente tem certeza, não falar de achismo, tal, de opinião, né? Até porque, como eu já diria aquela célebre frase, a ciência não está nem aí para a sua opinião, né? Exatamente. E, assim, todo mundo está fadado ao erro, né? Então, claro, a gente na biologismo já errou bastante e acho que a questão quando a gente erra é virar público assumir, né? Falar, erramos, pedimos desculpa, tal, vamos tentar corrigir o erro e segue o jogo, né? Eu tenho a impressão que muita gente vai, tipo, em busca da ciência como se, tipo, cientistas fossem ter a resposta para tudo, mas eu vejo muito mais a ciência em busca das perguntas e do erro em si do que, de fato, a resposta, sabe? Eu acho que, tipo, resposta definitiva está muito mais atrelado à religião e religiosidade, cada um tem o direito de ter a sua, mas eu acho que são essas instituições que estão mais atreladas a respostas. Eu acho que a ciência é muito mais indagação e uma busca do erro mesmo, sabe? Ou eu quero saber todas as formas possíveis de não atravessar essa rua para que eu consiga descobrir qual é a melhor forma. Sem dúvida, eu concordo. E acho que não tem nenhum problema, né, da ciência assumir que não sabe todas as respostas, não tem as respostas para tudo, né? Não tem resposta para todas as perguntas e é aquela história de quanto mais você estuda, mais perguntas você tem, na verdade, né? Mais dúvidas você tem, né? Mais questionamentos você faz, né? Esse lance de assumir que tem todas as respostas que, como você comentou mais cedo, né, Zé, as pessoas hoje em dia com esse lance da internet principalmente, começaram a querer opinar sobre tudo, né? É uma coisa impressionante, assim, a pessoa fala sobre economia, depois fala sobre política externa, depois fala sobre microbiologia, depois fala sobre mudanças climáticas e, na verdade, o cara ou não tem a formação acadêmica ou tem uma formação acadêmica que não tem nada a ver com esses temas e, além disso, ainda não estuda, né? É tudo baseado no achismo, né? Então, é uma loucura isso tudo, né? Bom, a gente já comentou um pouquinho da questão dos seguidores, desses comentários que eu falei até que me irritam um pouco, né? E acho que a gente poderia começar a falar um pouquinho agora sobre os seguidores, porque tem os seguidores que nos incentivam, né, a continuar, a cada vez produzir mais conteúdo, mas tem aquele tipo de seguidor também que desanima bastante, às vezes você pensa ah, vou dar um tempinho dessa página, vou fazer outra coisa aqui, porque começa a te consumir muito e faz parte, né? Faz parte porque são... A rede social acaba sendo um reflexo da sociedade também, né? Então, não tem como a gente fugir disso, né? Sempre vai ter aquele que incentiva e sempre vai ter aquele que te desanima, né? Mas, vamos entrar um pouquinho nesse tópico aí. A primeira dica, cara, é você não falar o que você está pensando, tipo, não fale a mesma coisa que você falei se você tiver na mesa de bar, tá ligado? Não deixe levar pela ignorância e... Pela emoção. Emoção e a boçalidade dos outros, tá ligado? É, assim, a gente, quando você tem uma rede social, é assim, primeiro você precisa traçar o tipo de relação que você quer ter com os seguidores, né? Se você faz uma página de zoeira, tem muita página que xinga os seguidores, né? E não está nem aí, né? Agora, se você quer ter uma relação mais harmoniosa, né? Então, você precisa ter uma diplomacia, né? Então, por mais que... Assim, agora já estamos falando dos haters, claro, né? e tem muito, né? Mas, por mais que você... Na hora que você leu o comentário, sua primeira reação seria realmente xingar o cara de volta, né? Você fala, puta isso, às vezes eu me queimo com uma pessoa que não xingou a gente, né? Às vezes a pessoa estava só vendo ali a interação da página com os seguidores, os seguidores com a página, tal, não gosta da maneira como você responde e aí nessa você perde dois seguidores ou você perde em dobro a quantidade de seguidores que você perderia só com o post original que às vezes desagradou algum seguidor, né? Sim. E tipo assim, a parada que o Aaron falou é muito interessante que a gente não para para pensar que alguns fatores, né? Tipo, quando a gente está na internet, o que você está dizendo vai ficar ali para sempre de uma certa forma, né? Está escrito. uma coisa que eu aprendi trabalhando, né? Tipo, trabalhando, trabalhando em escritório, essas coisas assim, é que elogio você sempre faz por escrito. E quando você precisa dar um esporro em alguém no seu trabalho, você sempre faz falando. Porque o escrito está ali para sempre para a pessoa rever todas as vezes que ela quiser e aumentar uma rusga com você, sabe? E o que é falado é esquecido. E a gente entra num tipo de relação muito estranha quando a gente é produtor de conteúdo na rede social, que é que as pessoas acham que elas são suas amigas há muito tempo, sabe? E assim, e eu tenho esse tipo de relação com produtores de conteúdo que eu gosto, sabe? Parece que eu conheço eles intimamente, só que não. E a gente tem que lembrar que não. Porque às vezes a gente faz alguns comentários, a gente faz algumas coisas que a gente faria só com um amigo nosso na mesa de bar. Só que a gente não está falando com um amigo nosso nem a gente está na mesa de bar. Mas ao mesmo tempo, é muito, 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 muito gratificante quando a gente está fazendo divulgação científica e alguém reconhece, não só divulgação científica, qualquer tipo de coisa midiática, né? E alguém reconhece o que você está fazendo. Eu lembro quando eu estava fazendo meus videozinhos e tudo mais, e um pessoal está super me elogiando e tal. Eu lembro de um comentário em específico que um conhecido meu fez, a gente nem tinha tanta intimidade assim, mas ele falou, ou, você explica as coisas tão bem e tão fácil que eu entenderia qualquer coisa que você explica. Eu entenderia se eu estivesse explicando física. E eu fiquei muito feliz com aquilo, aquilo me deu um mega gás para poder fazer outros vídeos e outras coisas, sabe? É, isso é muito legal, realmente faz a diferença. E assim, a gente sabe que rede social, como eu comentei, é um reflexo da sociedade, então a gente não vai ficar recebendo só elogio o tempo todo e quanto mais alcance você tem, mais crítica você vai ter, mas ao mesmo tempo também você tem mais elogios, mais seguidores e tal. Mas de fato, é muito legal, é muito gratificante receber um elogio de algum seguidor ou um pessoal mandando os parabéns para a gente e falar, pô, que conteúdo legal. Sempre tem algum comentário do tipo, nossa, eu amo essa página, não sei o que, a gente aprende se divertindo, dando risada e tal. E esse é o principal objetivo da Biologismo, né? A divulgação científica aliada ao bom humor, né? Porque, no geral, a ciência é divertida, né? Então, por que não, fazer uma piada, usar um meme e tal para explicar alguma coisa, né? Mas aí também tem o outro lado, né? Eu até queria começar falando primeiro dos haters para encerrar com o pessoal que incentiva para não ficar um clima de desanimar o ouvinte que quer criar, né? Que está pensando em entrar nessa área também. Mas enfim, vamos tocando aí de uma forma natural, como fluiu a conversa. o outro lado é justamente o cara que desanima por conta do meme. Às vezes ele não entendeu o propósito da página, não é o que ele estava procurando. E assim, normal também, já dei dislike, deixei de seguir muita página aí que não me agradou o conteúdo e tal. Mas tem muita gente que deixa de seguir e não deixa de seguir em silêncio, né? Antes ela vai lá descer além em você e tal para te colocar para baixo, para falar que você está espalhando desinformação e muitas dessas críticas da gente espalhar desinformação que a gente recebe de vez em quando é por conta de um meme. E assim, um meme que está mais do que na cara que é uma piada, né? Não tem ninguém que vai acreditar naquilo. Por exemplo, recentemente agora a gente fez aquele que ele compartilhou comparação entre a águia careca dos Estados Unidos com o quero-quero. Meu, o negócio é totalmente voltado para uma piada, né? São várias piadas ali e tal e aí sempre tem o cara que fala não, porque eu trabalho com isso há não sei quanto tempo e isso que vocês estão fazendo é uma desinformação isso é é um desserviço à ciência à população e tipo calma, querido. E pode ver que é tudo do tio Sam também se for ver, né? Por isso que fica que fica mordido. Eu não sei nem se é essa a questão mas assim eu acho que o cara estava atrás de uma página aqui de divulgação científica assim, estou deduzindo isso, né? Óbvio, né? E ele queria uma página que falasse sério, né? Uma página que falasse sobre ciência de uma forma séria e aí entrou ali e tal de repente viu um ou outro post que achou interessante e tal mas de repente se deparou com uma página com uma publicação que era uma piada simplesmente, né? ali realmente não tinha nenhuma divulgação científica a gente não estava explicando sobre anatomia fisiologia do quero-quero da águia nem nada do tipo era só uma piada mesmo porque isso engaja pra caramba também são os postos que mais engajam, né? E aí ele não não gostou e assim não estou falando nem só desse desse seguidor em específico nem sei se é seguidor nosso na verdade inclusive Carlos você que está ouvindo isso agora que brincadeira não, mas o pior cara é que tipo assim beleza às vezes o cara não viu mas mano olha a nossa foto de capa a mafoca maior escrota mano você não vai se tocar com a bagulha de zoeira né, velho? Mas acontece muito né a galera não se liga né o pessoal parece que não ou se liga e não se importa né mas a internet deu voz pra todo mundo e tem esse lado negativo também da pessoa querer ir lá avacalhar descer a lenha enfim faz parte também né sim e e sei lá parece que tem uma galera das ciências né que é muito puritano no seu alto pedestal e que é tipo um um tipo de informação que não cabe no momento sabe tipo eu já vi muita gente criticando sei lá tipo o vídeo no tiktok porque ai mas você sei lá considerou todo esse grupo como enfim muito similar mas na verdade o sexto dedo opositor da águia do sul da Alemanha faz ela diferente da não sei o que tipo velho eu preciso fazer um conteúdo de 40 segundos pra incentivar a criança a gostar do periquito aqui sabe eu acho que tem tipos de conteúdos diferentes pra momentos diferentes não que você vai falar alguma mentira mas o conteúdo às vezes não se propõe a fazer uma tese acadêmica no instagram sabe e a galera tipo algumas pessoas não entendem perfeito não é exatamente isso galera eu acho que é o lance da expectativa e realidade o cara cria uma expectativa embasada na vivência dele e acha que a divulgação da ciência é só o artigo científico aquela coisa acadêmica como você comentou e ele acha que ele vai ver isso nas redes sociais mas não assim tem página que faz isso claro divulga artigos científicos eu acho que tem que ter mesmo porque tem muito trabalho incrível que merece ter grande alcance ter uma divulgação maior mas a proposta da maioria das páginas de divulgação científica nas redes sociais não é essa justamente por essa questão você precisa fazer um conteúdo rápido é claro que tem o youtube ali onde você pode fazer um vídeo de duas horas se você quiser como o próprio pirula faz onde ali é óbvio que ele consegue se aprofundar bastante mas tem muitas muitas redes sociais que não tem essa essa ferramenta e nem querem isso hoje em dia inclusive os jovens acho que tem até alguns estudos que falam sobre isso eles perdem a atenção com muito pouco tempo então por isso que tem muito lugar que você pode fazer vídeo de no máximo um minuto e até a molecada vê um vídeo de um minuto e meio dois minutos já fala puta dois minutos de vídeo já desanima então às vezes a proposta é justamente essa vou falar de ciência aqui no tiktok com vídeos de 30 segundos no máximo né 40 segundos sei lá e tem muita gente que se dá super bem com isso tem canal tem perfil no tiktok com milhões de seguidores que o cara fala basicamente sobre biologia eu acho isso fantástico sim e aquilo que você falou também tipo ciência é uma parada divertida sabe tem humor na ciência e ciência tem uns fatos bizarros muito legais e que te dão sabe tesão prazer de estar fazendo aquilo ali porque é legal então assim eu não vejo porque tentar separar essas duas coisas tipo de ciência de piadas de coisas divertidas porque tá tudo junto e querendo ou não você tá incentivando novas pessoas a se interessarem por aquilo ali nenhum de nós aqui ou alguém que tá ouvindo acho que se interessou por ciência ou biologia porque falou putz parece que vai ser chato pra caramba fazer isso daqui acho que eu tô afim de fazer umas contas aí a noite inteira não sabe você se interessou porque você viu uma parada legal pra caramba e aí talvez o tatu teve um monte de zé roela lá falando que comeu tatu mas deve ter tido sei lá pode ter tido uma criança lá que falou olha só que legal tipo o tatu é o gambazinho lá de armadura e vai sei lá inspirar o personagem de RPG daquele leque que vai ficar sempre pra ele depois ele vai escolher estudar tatu sei lá viajei brisei aqui mas sabe pois é ou então pode até despertar uma dúvida na cabeça do moleque né falar caramba os bichos são mais parecidos será que eles são parentes né e aí se ele tiver uma orientação alguém pra ajudar ou às vezes por conta própria ele pode começar a pesquisar isso né de repente aí já nasce um taxonomista vai saber por exemplo eu nunca gostei de física na escola sempre achei uma matéria chata ninguém se comentou nossa mão de conta não sei o que e tal mas quando eu comecei a ter mais contato com astronomia eu comecei a seguir muitos perfis que falam sobre isso né e puta hoje eu acho um negócio incrível né eu começo a comprar um monte de livro do Carl Sagan não sei o que pra entender um pouco mais assim sobre como funcionam as coisas como funciona o galáxia o universo né tudo e eu acho que é assim que começa né com esses esses divulgadores científicos e tal tem muitos muito legais aí nas redes sociais né na internet e eu acho que estão aí pra realmente despertar o interesse da galera né se faz um trabalho bem feito e tem pra todos os cantos aí né como comentei da física na biologia também tem o cara que fala dos bichos tem a menina lá que coloca tudo no microscópio né a Ana esqueci o nome o nome dela mas ela já é bem famosinha já também e acho que tudo isso desperta o interesse na galera né e acho que esse é o ponto principal da divulgação científica né fazer as pessoas entenderem como funciona a ciência fazer as pessoas verem que a ciência é divertida como você comentou e trazer mais pessoas né pra ciência porque a gente precisa cada vez mais né mas ainda falando sobre toda essa questão do hate e tal dos haters né que sempre vai ter pra quem tá ouvindo aí a gente se tem alguém ouvindo a gente que tá querendo entrar nessa área querendo criar um podcast ou criar uma rede social aí uma página um canal no youtube pra falar de ciência provavelmente eu tô chovendo no molhado aqui mas acho que é válido falar vai ter hater sempre vai ter hater e quanto mais alcance você tiver mais hater você vai ter né mais gente criticando mais gente querendo difamar seu trabalho diminuir seu trabalho né mas eu acho que a questão é passar por cima do negócio assim entendeu agora assim crítica construtiva a gente recebe também de vez em quando inclusive quando a gente analisa avalia né a crítica que a pessoa fez isso é uma coisa construtiva eu falo beleza a pessoa tem razão tal até agradeço até comento mando uma mensagem fala valeu pelo toque né isso aqui acho que é legal a gente ter visões de fora aí e quando a pessoa tá realmente preocupada em ajudar né claro que sempre tem aquele cara que quer te corrigir pra parecer que é o bonzão pra parecer que sabe mais do que uma página de biologia na internet né sempre tem né então acho que esses a gente tem que passar por cima mesmo e focar no que tá dando certo e se for o caso você fala pô por que eu recebi tanta crítica nesse post né vamos avaliar isso daí será que vale a pena continuar com esse tipo de post será que vale a pena continuar recebendo tanta crítica assim eu acho que tudo vai também do seu sentimento com o negócio primeiro porque é difícil ganhar dinheiro com isso você consegue né é possível mas não é tão fácil né e se o negócio tá só te dando dor de cabeça eu acho que você tem que avaliar tudo assim avaliar é a abordagem que você tá tendo se você fala ah não não importa o que estão xingando que estão reclamando um monte que estão criticando eu tô aqui pra cutucar a galera mesmo não sei o que pra botar um pra botar uma pulga atrás da orelha da galera e o objetivo é esse então toca o barco tá ligado agora se é um negócio que tá te fazendo mal tá te incomodando você tá né ficando chateado o importante é pesar tudo assim ver o que vale a pena continuar o que não vale né e sempre tentar organizar o máximo possível né eu acho que é muito dessa linha do que você falou sabe Flávio porque na internet hoje em dia de todas as formas de divulgação científica canal no youtube o que você for querer fazer vai ser difícil você conseguir estabelecer uma presença é conseguir montar um nicho conseguir se destacar mas você tem que fazer uma parada que você goste sabe que no final do dia ali de você olhar seus números e tudo mais é você entenda que valeu a pena porque você fez uma parada que você queria fazer que você tava afim é que você se dedicou e não só pra ter like não só pra ficar milionário fazendo aquilo porque senão você vai acabar caindo naquilo que a gente falou no começo do podcast que é que ao invés de você fazer uma parada séria dedicada com a ciência você vai fazer uma parada só pra irritar e aí não necessariamente você vai estar falando de ciência você vai estar falando que agrada melhor o algoritmo todo poderoso das redes sociais e além disso pensar também que existem outras formas de você monetizar o seu conhecimento ali em divulgação científica sabe seja se colocando como uma referência no seu campo que você tá falando que pode te abrir portas pra você enfim lançar um livro pra você ir pra um laboratório renomado pra você dar palestra enfim pra você fazer outras coisas que não só o seu canal quanto realmente monetizar um canal fechar uma public post e outras coisas assim e outra coisa também é importante não ter pressa você criou a página hoje daqui a um mês você fala só tô com 300 seguidores só tô com 200 seguidores sei lá é uma coisa que leva tempo mesmo às vezes é uma atacada de sorte um post seu que viralizou ali por algum motivo e aí você começa a ganhar um monte de seguidores pode acontecer mas você pode passar meses estagnado num número baixo mas acho que o importante é continuar fazendo assim continuar focando não focar tanto no número dos seguidores não focar tanto no número de ouvintes isso é uma coisa que com o tempo vem né se for um trabalho bem feito é inevitável que comece uma hora você comece a ter mais alcance né isso é fez um desafio pra gente aqui em off né e falou bom vamos já que a gente tá falando de divulgação científica vamos divulgar a ciência então né cada um caça uma notícia aí agora envolvendo a ciência e pegou todo mundo de surpresa aqui mas achei boa a ideia dele e vou começar aqui a notícia que eu encontrei foi do site Fauna News foi uma notícia que saiu hoje eu tinha visto inclusive nas redes sociais deles e aí eu lembrei né é o seguinte presença do pirarucu em rios de São Paulo preocupa cientistas é uma notícia que fala sobre espécies invasoras né espécies exóticas invasoras tal que são um gravíssimo problema pro meio ambiente pro ecossistema e o pirarucu não é natural dessa região de São Paulo Minas Gerais tal dali onde ele foi encontrado né ele é natural na verdade da Amazônia né então tá bem longe né e ele causa impactos ali porque por não ser animal ali daquela daquela região não tem predador e ele é um predador na verdade né então ele acaba desequilibrando o ambiente em que ele se encontra ali e bom então é isso achei interessante essa notícia preocupante né porém interessante e agora eu passo a bola pro Zé e aí o Flávio acabou com a minha vida porque a minha ideia era a gente pensar uns fatos engraçadinhos ilegais mas ele pegou uma parada toda contextualizada e agora eu vou ser o estranho da parada que vai falar de xixi então é o seguinte não sei se vocês sabem mas um dos ingredientes é do seu xixizinho é a amônia e durante muito tempo o Império Romano e Egípcio usou o seu xixi para vários efeitos um deles era limpar os dentes e limpar as túnicas também dos cidadãos é depois de um bom tempo a urina se decompõe em amônia amônia né que é um produto com grande capacidade de limpeza vários autores romanos como o Catullus atestaram que pessoas usavam urina humana e animal como enxagante bucal que nojo além disso caso você precisasse manter as suas togas limpas e cheirosas você também colocava um pouquinho de urina tinha uma sala específica para isso um pouquinho de urina não bastante urina e aí tinha um humano para ficar pulando em cima da sua toga depois misturar ela com pó de cinzas e outras coisas para poder deixar ela bem branquinha e cheirosinha então por favor agradeçam a ciência que hoje em dia a sua mãe não faz xixi no seu uniforme de escola sensacional boa né e só complementando isso que o Zé falou eu assisti um vídeo ontem que que vídeo que é esse é um vídeo de um cara é um canal cara que chama brasão de armas o que é golden shower que é um canal que o cara dizem dos mitos da medievais e tal e o cara falou exatamente isso aí porque beleza o cara ele meio bem puxa saco de europeu da idade média saco mas é legal porque o cara o canal dele é bom mas ele falava exatamente isso que a galera limpava as roupas com urina mesmo aí para não ficar fedendo eles batiam com folha folha e galho de lavanda aí tá vendo tinha até um perfuminho no final e só para acertar minhas fontes eu tirei do Galileu essa notícia boa e você Aron achou alguma coisa aí? eu achei aqui não vai ser também tão curioso e nojento igual o do Zé mas vai ser é uma notícia que eu achei no site do Netgeal que foram os maiores descobertos científicos que teve em 2020 então tá recente né que foram descobertos os primeiros embriões de tiranossauro para o Zé que gosta de dinossauro que eram doidas dinossauros isso daí é da hora hein finalmente eles identificaram foram restos mortais de tiranossauros que eles eram tão jovens que não tinha nem eclodido então eram fetos mesmo e nunca tinham achado isso daí elas tem entre 71 e 75 milhões de anos caramba doida é já vou deixar até no link também caso o pessoal queira ver a gente coloca lá o link aí a gente faz isso então a gente deixa os links dessas dessas divulgações científicas né bem diversas na descrição do episódio pra quem quiser acessar quiser ler mais a fundo aí porque são notícias interessantes e uma curiosidade legal é que você fala assim puto tirando essa aurora gigante tal o tamanho desses fetos eles tinham tipo um metro de comprimento tipo olha o tamanho que nascia o bicho tá ligado eles eram do tamanho de um chihuahua mas com a calda longa tipo era um chihuahua com uma calda enorme até ter um metro imagina que louco o bicho que era legal muito bom então maravilha galera o papo foi bem descontraído né um pouco de desabafo também aqui da nossa parte de aguentar os haters dentre nossos seguidores mas a gente espera que vocês tenham curtido essa conversa e que a gente não tenha desanimado ninguém aí de criar redes sociais de se tornar um divulgador científico né mas antes da gente encerrar a conversa em definitivo vamos lá para o momento indicações culturais e dessa vez eu vou começar com o Zé bom vamos lá a minha indicação cultural dessa semana é um canal no YouTube no YouTube chamado SciShow na verdade tem vários tem Sci 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 Physic Sci tudo é um canal de ciência comandado pelo Hank Green é muito bacana eles fazem um trabalho de divulgação científica muito legal eles também estão no TikTok e se você gosta de saber basicamente tudo sobre tudo e tem curiosidade talvez ainda não saiba por onde começar na ciência e querer ver outras áreas como física ou então microbiologia ou então até mesmo psicologia eles tem canal com eles tem canais diferentes dentro do SciShow com profissionais especializados de cada área trazendo muita informação bacana lá então recomendo muito que vocês deem uma olhada sucesso e você Aron bom já que eu que eu dei a notícia falando de dinossauros vou indicar uma série que não tem muito não tem nada a ver com dinossauros mas tem bichos que lembram dinossauros né que foi até de baseado por causa disso todo mundo sabe que eu sou o louco do Game of Thrones né que é a série que eu mais gosto e agora eu sou o louco da House of the Dragon que é a série que é o prequel do Game of Thrones então se você gosta de séries fantasiosas assim Nipe de Sourdes Anéis assiste House of the Dragon que eu recomendo tem muito mais dragões que na na Game of Thrones então tá muito mais legal é verdade bom é a minha indicação é surgiu agora no finzinho do episódio eu tava sem nenhuma e aí fiz um comentário aqui que me lembrou de uma coisa que eu acho que é interessante de eu indicar porque é um episódio lá do comecinho do podcast Biologismo né que a gente fala sobre espécies exóticas invasoras eu, o Aron e o Ribas nem a Susan fazia parte ainda da equipe né ela entrou um pouquinho depois é o episódio número 4 do podcast Biologismo e o título é espécies exóticas invasoras quem são e o que fazer e a gente fala bastante sobre esse problema sobre a gente cita várias espécies tanto animais quanto vegetais como elas foram introduzidas a maioria se não todas pelas mãos do homem né claro e quais prejuízos que isso pode trazer pra fauna pra flora pro meio ambiente como um todo e até pra economia né então é um assunto que eu acho bastante interessante a gente conversou lá no comecinho mais de dois anos atrás e acho que é legal revisitar essa conversa aí pra quem curte o tópico certo? maravilha certo então é isso galera a gente fica por aqui muito obrigado a você que sobreviveu até aqui mais esse episódio do podcast Biologismo esperamos que vocês tenham curtido essa conversa tanto quanto a gente curtiu foi uma conversa um pouco mais curtinha mas se liga aí no podcast fica de olho aí na sua plataforma preferida que a cada duas quartas-feiras às 10 horas da manhã sai episódio novo dá um feedback pra gente sobre o que você tá achando manda pra gente também sugestões de assuntos de convidados que a gente tá sempre de olho e são opiniões sempre muito bem-vindas pra engrandecer o nosso trabalho beleza galera então valeu um grande abraço e até o próximo episódio tchau tchau valeu galera tchau tchau um beijo pra vocês e até mais e eu ficava tipo ah eu sou muito inteligente não posso falar caramba ah caramba eu sou muito inteligente é caramba né quando eu era moleque minha gata me atacando aqui olha a barulheira aqui fora peraí rapidão não 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 foi não é um cara passou a ouvir no pagode o que vocês acham disso sabia pode ir não pode falar de duas horas se você quiser como igual oh peraí rapidão seis horas e meia depois eu voltei mano mano minha gata tava quase comendo uma abelha aqui velho sai correndo pra catar o bicho tadinho da gata e da vida é puta não lembro nem o que eu tava falando caramba o cachorro latiu no microfone dos celulares esse episódio foi apresentado por Flávio Diniz com comentários de José Luiz Mendes e Aron Marmorato a arte a edição e o roteiro foram desenvolvidos por Flávio Diniz e o roteiro